O Vovô Vinte, da Arpa Cristã Livres de pecado, vós quereis ficar Olhai pro Cordeiro de Deus Ele mudou, foi, dá-nos pra te salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se está esquentado em hesitação Olhai pro Cordeiro de Deus Ele encherá o vosso coração Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se estás cansado, sem mais vigor Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Ele vos quer dar seu divinal amor Olhai pro Cordeiro de Deus 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 Porque só Ele vos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se na vossa cena Sobras vem cair Sombras vem cair Olhai pro Cordeiro de Deus Ele com a sua graça tudo quer suprir Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus